Olá pessoal, hoje eu vou dar uma dica de um banho ideal, vou fazer a junção da Ismel com o AED. Vocês veem que vocês vão ver qual o custo-benefício dos dois produtos podem ser usados juntos e vai ajudar muito na economia do seu banho todo. A divisão, eu vou explicar para vocês que é um para quatro, são quatro partes de água, uma de produto. A minha Ismel somente são muito pouco e a gente faz a divisão, o restante é um grão. Vou mostrar para vocês em prática, vamos lá. Eu vou demonstrar para vocês uma maneira correta de fazer a construção dos produtos. São quatro partes de água, nessa montanha eu mostro da receita, bem antes de marcar as artes. São quatro partes de água. 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 Não vamos agitar, nem para a roboinha. O produto tem que fazer a ação dele no peito e não desde o roboinho. Vamos só misturar, não vamos agitar. Então, um para o outro. Não conclui. 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 extremamente limpo agora vamos aplicar o arjom para o chão de reconstrução já vai ser a água do peso dela, tá? vamos aplicar o arjom também, vamos aplicar o arjom antes de chegar o arjom depois de chegar o arjom vamos aplicar o nosso continuador livre não precisa de água também tem só um pouco de água vamos aplicar o arjom vamos aplicar o arjom que é o funcionador que está bem difícil é o funcionador agora dão pelo rio está quase doz só pra ela vamos soprar o arjom a gente dá todo o excesso de água, delano, delstor agora tombe a toda desculpação com secol É isso que a gente usa, o que a gente fez, que vai ajudando a exploração, a emoção de mão, devem deixar a música ligada mais ou menos, porque a gente pega só uma pequenininha que a gente borrifa no pelo dela, certo? Agora vamos ligar o soprador e vamos para a escopadinha. Vamos, pessoal. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, pessoal. É isso. Foi mais uma aqui para vocês. Da EZ para vocês. Esperem que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo. Beijo.